Boa tarde, senhores. Primeiro agradecer a presença da imprensa para mais essa coletiva de apresentação de atletas, de reforços para a Série D Campeonato Brasileiro. Estamos chegando num momento crucial da preparação. No dia de hoje o professor Marcelo Veiga já inicia os trabalhos com bola depois de duas semanas de trabalho físico. Grande parte do elenco já em campo, já trabalhando. Hoje com apresentação de mais dois atletas, amanhã provavelmente mais dois, até o fim dessa semana mais dois e aí a gente encerra esse ciclo de contratações. Marcelo já conta com grande parte do plantel para começar essa dura jornada, essa caminhada difícil, mas que tenho certeza vai ser muito vitoriosa do Botafogo no campeonato brasileiro. Vamos apresentar aqui à minha direita primeiro o Neneca, goleiro experiente, muita história no interior paulista, passagens por clubes com campanhas irrepreensíveis. E à minha esquerda o retorno do Nunes, depois de dois anos, nesses dois anos até tivemos algumas conversas para a volta dele. E depois de um pouco de novela, está aí o homem, nosso camisa 9, que vem se juntar ao elenco do elenco do Veiga e tenho certeza que serão felizes aqui dentro de Santa Cruz. Tá bom? Bom, minha saída foi um pouco mais difícil, né? A partir do momento que eu recebi o convite para voltar, eu não pensei duas vezes. Conversei com a diretoria, sabia que ia ter dificuldade, como teve dificuldade para me liberar, porque eles estavam contando com o meu trabalho lá. Mas eu coloquei que profissionalmente, para mim, ia ser muito bom. Eu estou com 33 anos. De repente, poderia ser que mais para frente eu não recebi uma situação dessa. Então, foi complicado, porque eles não queriam de maneira nenhuma. Depois, para não liberar, pediam uma multa que tinha lá, que era absurda. Mas, com bastante luta, eu fui leal com o presidente, fui leal com o diretor, falei da minha vontade, expliquei que era uma oportunidade que eu não podia perder. E, no final, acabou dando certo ali, com muita canseira ali, mas acabou dando certo. Você vê essa relação atleta-clube, né? Quando, às vezes, a vontade do atleta, às vezes, fica em segundo plano, a vontade do clube sempre acaba perdurando. Você teve que fazer essa... Travar essa luta, tentar mostrar o que é melhor para você, aquilo que é melhor para a sua carreira. Como que você vê essa relação atleta-clube com relação a uma situação como você passou recentemente? É difícil, porque as situações e situações, né? Às vezes, o clube manda o jogador embora, né? E o jogador tem contrato e gostaria de ficar, de permanecer. E o clube manda embora e, de repente, ah, tchau e bença, eu te dou dois meses de salário e está tudo certo, né? De repente, o jogador, por uma situação ou outra, acaba aceitando. E para o jogador, quando a vontade dele é de sair, aí o clube pede a multa, né? Tem que pagar a multa para sair. Então, é difícil. Eu deixei claro que eu não estava vindo aqui por dinheiro, mesmo porque eu abri mão do meu salário todo e deixei lá. Então, tive que fazer isso, né? Fiz porque era vontade de eu estar aqui no Botafogo. Mas é complicado, essa relação é uma coisa que não vai acabar de uma hora para a outra, isso aí não vai mudar. Eu acho que vai ser sempre assim. Quando o jogador pedir, tem que pagar. Quando o time mandar, isso aí vai muito da conversa, vai muito do que o jogador fez pelo clube, da gratidão, da honestidade, da lealdade. Porque eu fui leal na primeira vez que, quando eu recebi o convite, eu fui leal, fui, conversei e deixei bem claro que tinha contrato e que se eles me dissessem que não ia me liberar de dito nenhum, eu teria que respeitar porque eu era profissional. Mas a minha vontade era sair. Então, eu deixei bem claro a minha vontade. Então, acho que no final, eu tive uma conversa séria com o presidente na quinta-feira. A última conversa, acho que foi a gente que definiu tudo, né? Porque eles estavam redutivos. Então, eu falei para ele que eu queria sair, que eu não queria jogar, que eu não tinha mais clima de jogar, que minha cabeça já estava aqui, né? Que não ia adiantar ele ficar com um jogador que não queria que estava a cabeça em outro lugar. Eu só ia prejudicar o clube. Eu acho que essa conversa foi muito boa, foi muito positiva e acabou se sensibilizando pelo que eu fiz pelo clube, pelo que eu fiz lá dentro. Então, eu acho que essa conversa pesou bastante. Nunes, referente a tudo isso que você comentou agora, isso é referente também àquele primeiro jogo do Guarani contra o Guaratinguetá, o Pátio 1x1. Notícias da imprensa de Campinas dizendo que você estava fazendo corpo mole, perdendo os gols. Eu vi o lance do pênalti, você que sofreu o pênalti na idade máxima, né? Então, é pensando nisso também que ficaria inviável ficar no clube? É, porque surgiu, porque é difícil, né? Às vezes você está num clube e você conversa uma coisa, né? Que a coisa não tem que vazar e ela acaba vazando e vazou de uma maneira totalmente irresponsável, né? Porque naquele jogo do Guará, o time todo estava mal, né? Não teve um. Tanto que o treinador chegou em mim e falou que não escapou ninguém. Eu, no lance do pênalti, eu sofri uma pancada forte, né? Que passei o jogo todo mancando, mas ainda assim continuei para ajudar. E eu coloquei para o diretor, coloquei para o treinador que a atuação do time não teve nada a ver com a minha decisão. Porque se o time estivesse bem e eu estivesse mal, então poderia colocar na minha conta. Mas o time todo jogou mal, isso foi claro lá dentro. O treinador colocou isso, deixou isso bem claro. Então, acho que pelo que saiu, pelo fato de eu ter pedido para sair da maneira que saiu até certo site, é irresponsável, porque eu não vejo porque... Não sai de que não tem credibilidade, colocou que eu era pipoqueiro, que eu era problema fora de campo. Isso aí é meio que irresponsável, né? Isso. E muita gente vê. Eu não vejo porque para mim não vale a pena. Mas muita gente vê. Então, o pessoal vai pelo que lê, né? Não pelo realmente o que acontece. Eu coloquei que você jogar no Guarani não é fácil, não. Você jogar no Guarani numa situação de cinco anos para mais, você não tem um atacante, você tem aquela pressão de um centroavante e você chegar aí e segurar a onda e corresponder à expectativa é difícil. É difícil para jogar ali. Então, pipoqueiro eu não sou. E mau caráter também não sou. Então, jamais eu ia para um jogo sem ter vontade. Jamais eu ia fazer corpo mole. Tanto que eu coloquei depois desse jogo, que eu não estava com vontade, não queria jogar, porque eu ia prejudicar o clube. Então, para prejudicar o clube, prejudicar a equipe, era melhor ficar fora. Você aqui, Ribeirão Preto, falar um pouquinho dessa sua chegada agora. O torcedor do Botafogo está com saudade de um atacante. Você, quando passou aqui em 2013, se não me engano, foram sete gols que você marcou no Campeonato Paulista. Em 2014, o Marcelo Macedo foi responsável por fazer os gols. Se não me engano, acho que foi até uma boa passagem. Só que esse ano o time sofreu com o Camisa 9, que na ocasião era o Giancarlo. Você chega para limpar essa situação do ataque do Botafogo. Há uma responsabilidade para você um pouco maior e se tornar esse homem gol do Botafogo na Série D? Bom, se tratando de atacante, vai ser sempre uma responsabilidade grande. Como eu acabei de falar, eu cheguei no Guarani com uma situação muito pior em termos de cobrança, em termos de pressão em cima do atacante do que agora. Agora, eu fiz os gols em 2013, teve outro jogador em 2014 e em 2015, pelo que vocês estão falando, não teve essa situação de gol. Então, vamos botar aí que tem um ano só, o campeonato que sente falta dos gols. O Guarani estava há mais de cinco anos. Eu cheguei e, graças a Deus, eu fiz os gols. Então, eu sei da responsabilidade, como eu cheguei aqui também. Eu sabia da minha responsabilidade. E é trabalhando. É trabalhando, como eu trabalhei da primeira vez que eu passei aqui, como eu venho trabalhando até agora. E os gols vão acontecer, isso aí pode ficar tranquilo, os gols vão acontecer e com muito trabalho. Conheço, conheço bastante, é importante a gente sair na frente. Tem muita equipe que vai jogar a Série D e que não tem um time formado. Então, é muito importante a gente estar o mais rápido possível com o elenco completo, de começar os trabalhos com o Veiga e o time já ter uma cara que a gente já sai na frente. Acho que isso vai fazer a diferença lá na frente. Eu tive essa situação a partir de duas semanas atrás que surgiu o convite que eu pedi para não sair. Fiz o jogo no domingo retrasado contra o Guaratinguetá, de lá para cá. Por conta dessa situação, eu fiquei mais fazendo fortalecimento, fazendo musculação, mas foram duas semanas. É muito pouco para perder do período que eu fiz. Fiz um período de treinamento muito intenso, muito forte. Então, com uma semana eu já estou no nível dos outros demais. Só para fechar, você pelo que viveu no Guarani, pelo que viveu no Botafogo, hoje você pode afirmar que o Botafogo está mais próximo de subir para a Série D e o Guarani cair para a Série D? Não, não posso afirmar isso em relação ao Guarani, não. Eu posso afirmar que o Botafogo está próximo de subir. Em relação ao Guarani cair ou subir, isso aí eu não posso afirmar, porque eu já não estou vivendo lá dentro, então eu não posso dizer como é que estão as coisas. Eu posso dizer que não é fácil. A gente tem, pelo clube que está sendo montado, a gente tem um bom elenco. No papel, o nosso time é muito bom, mas não pode ficar só no papel, porque no papel o nosso time era bom também no Guarani e acabamos tropeçando e tropeçando dentro de casa. Até então a gente estava com quase 100% de aproveitamento. E dois jogos que a gente perdeu em casa foram esses dois jogos que tiram a gente do acesso. Então acho que o papel é bom, é legal, mas se não botar o pézinho no chão e trabalhar, tem outras equipes também que estão montando time forte e que vão trabalhar mais forte que a gente. Então a gente tem que estar cada vez mais preparado, mais focado. Esse espírito tem que ser. Eu nunca joguei a Série D, mas é muito parecida com a 2, como já foi citado. Na Série A2, muitas vezes a gente conversando lá no Guarani, a gente perdeu os jogos, ou deixou de ganhar porque o nosso time era muito técnico. E na Série A2, dificilmente você vai pegar um time técnico e vai subir. Na Série D vai ser a mesma coisa. Você tem que ter a mescla da técnica e da força. Boa tarde. Acho que o motivo é a grandeza do Botafogo. Acho que a história do Botafogo, ela me deixou muito motivado, sim. E quando eu tive o convite oficial, fiz de tudo para estar aqui, né? E tanto que hoje estou aqui. E em relação ao Andrei, não só o Andrei, mas como os outros goleiros que têm no grupo, acho que a gente respeitando um ao outro, e vai ter essa disputa, acho que a gente tem que respeitar não só o Andrei, como todos os goleiros do grupo, e o Marcelo definir quem que joga. Bom, Nenéca, você é um jogador, como todos já disseram, bastante experiente, mas você já teve sondagens do Botafogo e sempre muito próximo do Botafogo. O porquê não deu certo antes e deu agora e você chega com o contrato até quando? Então, na verdade, houve sim essa sondagem um tempo atrás, mas infelizmente não evoluiu, as conversas acabaram não evoluindo. E hoje estou aqui, né? Então, acho que essa é a motivação e procurar honrar a camisa do Botafogo, com toda dedicação e contrato até o final da Série D. Em relação à saída do Guarani, tinha o contrato até o final do ano, não foi uma saída muito boa, até porque você tem um projeto, e depois logo veio a sequência do convite do Botafogo. Então, isso daí fez com que tivemos algumas discussões ali em relação de contrato, de quebra de contrato, mas no final acabou dando tudo certo, resolvi tudo lá e saí na boa. Nenéca, com o Marcelo Veiga na Série A2, você vinha sendo o titular do Guarani. Por que você acabou perdendo a posição? Chegou um goleiro lá, que é o Rafael Santos também, que participou aqui do Botafogo. E o que significa para você voltar a trabalhar com o Veiga, agora no Botafogo, junto com o Nunes também, que estava com você no Guarani? Eu disputei a Série A2, joguei todos os jogos, só que infelizmente teve alguns motivos extra-campo, né? e infelizmente acabou coincidindo com a saída, né? Junto e não deu sequência para a Série C no Guarani. Mas tranquilo em relação a isso e lógico, é sempre um prazer estar voltando a trabalhar com o Marcelo. Nenéca, prazer, bem-vindo ao Botafogo. Eu queria que você, muitos jogadores, inclusive o técnico Marcelo Veiga na chegada aqui a Ribeirão Preto, comparou o Campeonato Brasileiro da Série D com a Série A2 do Campeonato Paulista, que você disputou pelo Guarani. Eu queria saber se você concorda com eles e quais erros você percebeu, já que o Guarani não conquistou o acesso para a primeira divisão do Campeonato Paulista, não pode ser cometido pelo Botafogo nessa Série D que possa interferir no acesso. Eu concordo que a Série D pode ser, sim, semelhante com a Série A2. E eu acho que os erros que não podem ser cometidos, às vezes você ter jogos que não dá para ganhar, né? E não perder, né? Então, às vezes a gente tem ansiedade de vencer as partidas e, de repente, um planejamento para que, de repente, uma partida ou outra, um empate, seria muito mais interessante do que a derrota, né? Então, você acaba pecando nesses aspectos. Então, acho que tem que ter, sim, lógico, toda uma estrutura extra-campo para você estar projetando, estudando a tabela da competição. Eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que esses erros que a gente não pode cometer. Muitos jogadores buscam isso em um contrato longo para tomar tranquilidade. Já com você, não teve esse sucesso. A sua vida para o Botafogo na Série D também se dá a boa imagem que o clube passa para o jogador. Não sei se o Nunes até conversou com você. Jogadores que passam aqui pelo Botafogo, saem elogiando a estrutura, elogiando o comportamento da diretoria. E isso também pesou para que você aceitasse esse contrato de pelo menos seis meses? Não, sem dúvida. Acho que o jogador hoje procura uma estabilidade, né? Como você falou, contrato longos, mas às vezes nem sempre os clubes respeitam o contrato, né? Foi o que aconteceu no Guarani. Mas a gente sabe da história do Botafogo, da seriedade, tanto que os outros jogadores que passam aqui já falaram. Então, um dos motivos maiores para mim ter vindo foi em relação a isso. Até porque a gente também quer uma segurança, né? A gente é pai de família, tem que sustentar os guerreirinhos ali. Então, você quer uma segurança. E isso aí o Botafogo tem feito, né? E tem mostrado aí que tantos jogadores saem daqui. Você vê dificilmente o jogador falar uma coisa diferente, a não ser que o Botafogo é sério, os caras comprem certinho. Então, isso aí foi um dos motivos fundamentais para mim ter vindo. Bom, Neleca, como você mesmo disse, todo jogador busca um contrato um pouco mais longo. E esse contrato longo, quando é com um clube sério, acaba gerando tranquilidade. Você chega com um contrato só até o final do ano. É o momento aí de você tentar, nessa Série D também, já buscar uma renovação no final do ano, para o ano que vem todo, já com sucesso, talvez com acesso à Série C? Sim, sim, claro. Acho que é um dos motivos que faz você se dedicar mais ao trabalho, né? Buscar mais os objetivos para que você chegue no final do contrato, você tenha um reconhecimento, quem sabe uma renovação. Então, acho que isso aí é um dos motivos primordiais hoje no Botafogo. A última só para o Neneka. Eu era pequenininho, ainda criança, cara. Eu lembro você jogar aqui no Estádio Santa Cruz. Entendi. Eu lembro que você fez alguns jogos aqui no Santa Cruz, se não me engano com o Santo André, acho. E sempre você foi muito bem, em um destaque aqui no Santa Cruz. Você gosta de jogar aqui, cara? É um campo que te faz bem, o clima proporciona. Sempre quando você jogou aqui, você foi muito bem. É, a gente estava até comentando no carro ali, vindo do exame ali, eu e o Nunes falando em relação ao campo, que é um campo muito bom. Tem umas dimensões boas e, como você mesmo frisou, todas as vezes que eu joguei aqui, contra, né? Sempre fui muito bem, né? Então, agora, espero trabalhar aí para que possa jogar bem ao favor do Botafogo agora. Tchau. 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 Tchau.